Salve, salve meus amigos, mais um podcast tal que Hugo. Antes de mostrar o nosso convidado especial de hoje, eu quero falar dos esportes da sorte, meu amor. Olha, você tem vários campeonatos no mundo inteiro, campeonato brasileiro da série A, B, C, D. Você vai nos esportes da sorte, faz a sua aposta e você pode ganhar até um milhão de reais. É a única casa de apostas do Brasil, que paga um pool de até um milhão de reais. Esportes da sorte, a Nike de Pernambuco e também eu quero falar da quina da sorte, é uma corrida de cavalos que você pode ficar montado na grana. Você aposta em cinco cavalos, são dezesseis no páreo. Os cinco primeiros que chegarem, você leva a quina, se acertar os cinco números, lógico, não precisa ser na ordem exata, ok? Você joga três reais, aposta três reais e pode faturar na quina, cinco mil reais. Acontece todo domingo, a partir das treze horas, lá na cidade de Aquiraz, no interior do Ceará. Alô, Fortaleza? Salve, salve, Fortaleza. Convidado hoje, hoje eu tô com a presença aqui, hoje vai, hoje pra bater papo com o nosso convidado, eu convidei o arquivo Arthur Tigre, nosso amigo aqui da TV Nova. Tudo bom, Arthur? Tudo certinho, tudo tranquilo, tudo na paz. Conheço o professor. Sim, sim. Tales Castro. Quando cê falou, a gente vai conversar com o professor Tales, hoje e agora. Agora? Cara, Tales Castro, tudo bom, amigo? Tudo bem, Hugo. Como é que vai, Arthur? Como é que vai, querido? É um prazer estarmos aqui juntos. Prazer, prazeraço, eu só ouço o rádio no rádio. Professor Tales Castro, professor Tales Castro. Ucrânia, Tales Castro. Guerra na Sibéria, Tales Castro. Mas Tales, eu queria começar a falar da guerra da Ucrânia. Pois não. Pra se começar, pra se acabar uma guerra, tem um acordo de paz, tá? Pra se começar uma guerra, aqui é um leigo falando, tem que ter um acordo pra dizer, ó, a partir de amanhã a gente começa uma guerra. Ouve isso, tem esse acordo pra começar a guerra ou é só acordo de paz? Ou eu falei besteira? Não, você não falou besteira não, pelo contrário, Hugo, você traz um tema que é muito importante pra nós divulgarmos, conversarmos e debatermos. Primeiro que essa guerra, ela começa numa quinta-feira, dia vinte e quatro de fevereiro. E ela quando começa naquela quinta-feira e vinte e quatro, houve sinalizações. Não houve um acordo para iniciar a deflagração dessa guerra, mas houve sinalizações que a comunidade internacional estava mais ou menos atenta, que iria resultar naturalmente no Armagedon que a gente tem vivenciado nesse momento. Armagedon esse que fratura vidas, que derrama o sangue sobre um país de quarenta e cinco milhões de habitantes, que é a Ucrânia. E a gente tem visto realmente os desdobramentos maiúsculos dessa dessa aventura militar terrível que tem sido a guerra russo-ucraniana. Mas o pior é que é que Putin, antes de começar a guerra, ele falou isso aqui já era uma coisa inevitável que ia acontecer. Só que ninguém imaginava que seria assim de uma forma tão abrupta, né? Porque é como você falou, a pessoa não vai avisar que vai ter uma guerra, mas de repente acontece porque isso já teria que acontecer e tudo aconteceu de uma forma que a gente não esperava que fosse daquele jeito, né? Exatamente. A gente já notava que alguma coisa estava, digamos assim, indo errado quando alguns dias antes daquele, não nos esqueçamos, dia vinte e quatro de fevereiro, alguns dias antes daquela quinta-feira, dia vinte e quatro, a gente já tinha uma sinalização do Kremlin, ou seja, de Putin, indicando que naturalmente ele iria reconhecer duas regiões que a Rússia já tinha invadido lá em dois mil e quatorze, que eram as regiões da Crimeia e a região de Lugan, de Donetsk. Então ele já tinha reconhecido aquilo ali, já tinha, já tinha feito aquela, aquela, aquela anexação. E aí, poucos dias antes, ele havia naturalmente mencionado que iria adiante do que tinha acontecido lá em dois mil e quatorze. Esse ir adiante significou naturalmente o rompimento de um estado de paz e foi de uma maneira abrupta, evidentemente. Sabe o que eu acho doido isso? Passa pra minha cabeça. O presidente da Ucrânia sabia, sabe do armamento russo. Por que professor Tales Castro, ele quer o embate? Olha, ele é muito inexperiente politicamente, é um jovem de quarenta. Um adendo, só um adendo aqui, ver se o senhor concorda comigo. Pois não. Eu tô achando também que o presidente da da Ucrânia e tá virando uma figura pop, aparece já em Oscar, aparece. Não é por aí não, né professor? É não, mas vamos ver um pouco do DNA histórico dele. Ele era um comediante, ele era um artista de stand-up comedy, ele tem quarenta e palhaçada com o mundo, né? Pois é. E aí não tinha experiência. O primeiro cargo eletivo dele, Hugo e Renato, Arthur Tigre, Arthur Tigre, foi o fato de ser presidente de um país importantíssimo como a Ucrânia. Então a falta de experiência, a falta de visibilidade e interpretar o tabuleiro de xadrez leva a essas inconsequências absurdas. Então ele hoje se tornou um grande líder mediático. Acho que no Instagram dele tem mais de quatorze milhões de seguidores. E seguidores. Volodymyr Zelensky. Já tem quatorze e certamente esse número é muito maior. Mostrando que talvez a inexperiência dele, a falta de capacidade de visão interpretativa do cenário tenha em parte sido responsável por essa tragédia. Mas sabe o que eu acho interessante também, Hugo? Porque eu não sei se você viu, com certeza viu, a história do Telegram, né? É verdade, Arthur. A história do Telegram. Eu acompanho a garra pelo Telegram. Ele usou a rede Telegram pra poder dar anúncios pra população, inclusive pra dizer onde se esconder, pra onde ir, porque é tudo criptografado e teoricamente ninguém teria acesso àquilo ali. Só pra que ele quisesse mandar naquele grupo. É verdade. Sabia disso? Não. É um grupo fechado do Telegram feito aquele cara que usou, acho que se eu não me engano foi o que fez o filme, que era aquele cara que seduzia as mulheres. Como é que é o nome? Pelo amor de Deus. É, tá no Netflix e tudo. O Tinder. O golpista do Tinder. O golpista do Tinder? Só que ele usava o Tinder, né? E aí a história do Telegram agora é porque é um grupo fechado, só você recebe e ninguém tem acesso. Ele fazia, tipo, comunidades no Telegram. Isso. Que foi por conta disso que o Telegram tava pra ser cancelado. Foi. Caraca, velho. A que ponto nós chegamos na guerra? Foi o que ele falou, é um cara midiático. A guerra midiática, a guerra da tecnologia e da informação. A gente diz muito na análise da política que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. E essa verdade estilhaçada, né? Ah, tu tá falando em guerra de tecnologia. Eu leigo, eu adoro falar sobre guerra que quem não entende como eu. Tecnologia. Tamo junto. Tamo junto. É, tamo junto. Tamo junto. Porque também ninguém entende. O professor fala tecnologia, uma guerra tecnológica, guerra da... Se a gente tá vindo tanque, tá vindo invasão por terra, que tecnologia é essa, professor? É a tecnologia de retratar o que de fato tá acontecendo no solo. E o que tá acontecendo no solo é uma situação muito curiosa, porque a gente vê vitórias, ou pelo menos resistências do povo ucraniano e vitórias pontuais da Rússia, sobretudo na região oriental. Se a gente pegar o mapa da Ucrânia, região oriental toda, até a península da Crimeia, toda ela já é russa. Sobretudo ali no mar de Azov. É a região ali toda a parte oriental. A parte central... Ele fala, eu tô vendo o mapa aqui na minha... Pois é, ele desenha. É porque por coincidência eu tava vendo o dia desse o mapa, por onde a Rússia tá chegando, né? Isso. Começa pelas cidades que já tinha, já era a ocupação russa ali antes. De 2014. Pois é, de 2014 que foi subindo, 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 subindo e agora já tem grande parte da Ucrânia que agora já é da Rússia, né? Já, já. Agora ela ainda não dominou a capital, a espinha dorsal política da Ucrânia, que é a capital Kiev. É uma cidade de mais ou menos 3 milhões de habitantes e nos arredores de Kiev certamente ela já tem domínio e controle. Na capital talvez ela não tenha ainda investido justamente pelas baixas que ocorrerão, as mortes que certamente serão resultantes disso. Agora a gente precisa lembrar que a Rússia tá havendo dois genocídios, duas mortandadas horrorosas. Uma foi na cidade de Buxa. Buxa é a grande cidade, estamos falando de Recife, estamos falando de Moreno, né? A grande, a grande Kiev. E também um outro ataque horroroso que aconteceu na última quinta pra sexta-feira, que foi na estação de trem. É uma estação de trem com civis sendo evacuados para a vizinha Polônia e esse míssil destroçou vagões, a estação de trem é uma coisa horrorosa. Eu acho que muito vai haver em termos de investigação independente do futuro para apurar e responsabilizar criminalmente esses atos. Porque o Hugo e o Arthur, até mesmo na guerra, existe uma mínima condução do processo de beligerância. Aquilo que se chama direito internacional da beligerância. É o direito internacional em ação. Então quando esse código não é de ética, porque a guerra não tem ética nenhuma, né? E fala em crime de guerra também, não tem. Existe crime. Ele é rompido, estamos diante da carnificina que nós estamos vivendo. As portas do inferno, de fato, estão abertas. Agora é um mundo inteiro contra Putin. Mas, Tales, me explica como é que esse cara dorme. Eu não estou entendendo. Qual é o clima hoje na Rússia dos habitantes, dos moradores? É, eles são a favor do Putin, não são? Essa informação não chega até aqui. Não chega até aqui. Não chega. Vamos lá, a Rússia é um país de 147 milhões de habitantes. O Brasil tem 213. Então, populacionalmente menor do que o Brasil, mas em extensão de área física, quase duas vezes o Brasil. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Imensa. Existem muitas Rússias, tá assim? É. Então vamos lá. Desses 147 milhões de habitantes, existe uma classe média lá que é totalmente, cegamente, fervorosamente pró-Putin. Então a gente vê pesquisas que podem ser manipuladas, é claro, mas que dizem que a população está francamente apoiando o presidente. Porque, veja, um líder político que fica há 22 anos no poder, ele já não tem mais a sensibilidade de transição numa vida democrática, né? De perder a eleição, não tem essa preocupação. Ele virou um czar, né? É por isso que a gente quer... Essa é a palavra. É o neo-czar. É um czar. É, cara. É o imperador autocrático do passado. Porque, veja, se parar pra pensar em líder, Biden também, ele chegou a se pronunciar contra o Putin, né? E o Putin olhou pra ele e fez assim, ufa, 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 ufa. Aí ele olhou e disse, é o quê, rapaz? Que Biden tá falando o quê? Biden é só os Estados Unidos, pô. E a preocupação hoje dos Estados Unidos é a Índia e a China. São Putin até a gota. E em particular a China. Mas uma coisa que eu vi que Biden fez, assim, é uma coisa que eu achei interessante, apesar de... A gente sabe que a política de Biden é muito controversa também. Mas ele chegou a dizer, perguntaram pra ele, Biden, você é contra os russos aqui nos Estados Unidos? Aí ele disse, não, eu não tenho nada a ver contra os russos. Eu tenho contra os problemas que estão acontecendo no governo de Putin. Russo que tá... Fica à vontade, é a casa de vocês. É verdade. Vocês podem ficar... Isso é uma coisa... Mas não... O bonzinho do Biden fez isso, né? Mas houve retaliações aos milionários russos que moram nos Estados Unidos. Houve ou não houve? Bastante. Houve retaliação, sim, cara. E esses oligarcas, a gente chama de oligarcas, esses bilionários russos, em razão do petróleo e do gás, que é um dos principais produtos de exportação da Rússia, eles têm uma relação muito próxima com Putin. É uma relação muito incestuosa do poder político com o poder econômico. Isso lembra alguma coisa aqui na América Latina, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Outro podcast. É outro podcast. Isso é outro assunto pra voltar aqui. E essa relação ambígua, incestuosa, ela faz com que, naturalmente, você, ao atingir esses oligarcas, você queira também impactar aquele que tá por trás. Aquele que tá dando guarida ao exercício econômico desse poderio. Mas olha, sabe o que é o que você está acontecendo também? Quando você falou comigo aqui, no dia que a gente conversou, eu até brinquei sobre que option, né? Você falou... O que não é que option? Pra falar sobre o que é. Não. Sabe o que é, que option? Me diga também. Ah, o de binário? É, isso. Dia pode... Isso, só que aí você também pode ir nos commodities, né? Isso, após a postazinha. E no dia, nesse dia que aconteceu a... Começou a guerra, que eu olhei, barril de petróleo foi lá pra baixo, depois subiu. De uma forma assim, quem comprou, um exemplo, 10 mil dólares, ganhou em uma hora, triplicou, quadriplicou, mas duas horas depois perdeu tudo e mais o que já tinha a colocar. É uma jogatina irresponsável. E muita gente fala que guerra, eu não sei se é verdade, isso aconteceu muito, inclusive com lanchonetes antigamente, que é, fazia guerra pra poder ganhar dinheiro. Aí, é verdade, Arthur, é verdade. A gente fala muito agora de Ucrânia, a gente fala de Rússia, a gente está esquecendo, professor, como é que está a Síria? Afeganistão, ninguém fala mais. Não, ninguém fala mais. A Síria é a transformação horrorosa, porque... Tá vendo? Maio de 2011, vamos lembrar dessa data, maio de 2011, estamos em 2012, mais de 10 anos, entrando agora, pra 11 anos, numa guerra civil. Eles estão há 11 anos numa guerra civil, 11 anos, fraturando pessoas, expulsando seres humanos, né? Um êxodo humano horroroso. E, Afeganistão, vamos pro ano passado, dia 15 de agosto, foi a queda de Cabu. Olha aí, 15 de agosto de 2021, os Estados Unidos saíram depois de 20 anos de ocupação do Afeganistão. Passaram 20 anos para evitar o pior. E o Armagedon chegou, porque um grupo de fascínoras, de criminosos de guerra, chamado Talibã, ocupa novamente o Afeganistão e impõe uma lei rígida de punição contra as mulheres, de... Homossexuais, gays... Tudo é uma lei radical. E isso abalou, eu me lembro, na época, que abalou até a popularidade do Biden, que foi a gente... Foi, porra, caiu pra caraca a popularidade do Biden, velho. Muito bem posto, Hugo, exatamente. É porque, veja, o presidente americano, quem tá na Casa Branca, responde pelos erros e acertos. No caso ali, foi um erro. Porque a maneira como as tropas americanas foram retiradas foi uma maneira extremamente atabalhoada, mal planejada. Quem não lembra aquela cena do avião com as pessoas agarradas no trem de bozo? No aeroporto de Cabu. Lembra aquilo ali? Lembro. Foi que ano aquilo ali? Foi no passado. Ano passado. Foi quando... No seu aniversário. Que lembrança boa, hein, professor? O seu aniversário é uma bela memória, mas esse caso no Afeganistão foi uma memória muito triste, né? Muito tumultuada. A chance de retorno dos americanos, tu acha isso? Para o Afeganistão, de jeito algum. Os Estados Unidos... Seria um erro estratégico voltar. É, eles não querem, não tem apetite, não tem orçamento, não tem vontade popular, não tem opinião pública favorável, no caso do Afeganistão? Não vejo. Não vejo. O que acontece é que eles agora vão entregar realmente aquilo ali, para ser um celeiro de produção e exportação de ópio, porque é um principal produto de exportação do Afeganistão, é ópio, vai retroalimentar os mercados europeus e americanos com heroína, com ópio, derivado, etc. E outra coisa, eu não quero ser trombeteiro do apocalipse não, mas eu preciso dizer a verdade. É exatamente... Trombeteiro, né? É, trombeteiro. Anota essa aí. Que toque os trombones. Caraca. Quando os talibãs voltaram ao poder, eles pegaram todo o aparelho militar, todo o maquinário, armamento militar de última geração por parte dos Estados Unidos. Então, eles estão armados até os dentes, com apoio da China, na retaguarda, e naturalmente agora com carta livre para traficar naturalmente o ópio. Porque as papoulas cultivadas na região norte ali do Afeganistão, elas alimentam os mercados europeus. Caraca, tu imagina. Pronto. Essa é a realidade, não ir crua. Caraca, velho. E o ópio pode dominar mesmo, porque eu lembro que teve uma época dos ópioides também. Você lembra da história do medicamento dos ópioides? Que começaram a dominar a indústria farmacêutica e foi dinheiro para cima, dinheiro para baixo. E isso aí pode voltar a acontecer, né? Espero que não, né? Espero que só o seu trombete, esse trombone, não chegue. Não chegue. Vamos falar de coisa boa, né? Porque eu só estou trazendo coisa negativa. Agora, a gente vai para a realidade do Brasil falar sobre a guerra. Ainda um pouco sobre a guerra. Como é que tu viu a diplomacia brasileira em relação à guerra? Eu queria saber a tua opinião. Houve pau pra caramba em cima dos... Tua opinião. Minha opinião. Saiu pela culatra ou foi bem? Essa pergunta é a primeira... É a primeira pergunta que eu vou ficar meio que na dúvida e responder, por uma razão muito simples. Duas semanas antes da guerra começar, o presidente Bolsonaro estava em Moscou. Quem aqui não se lembra disso? Sim, tirou foto com... Tirou foto. Foi muito calorosamente bem recebido por Putin. E ele disse uma frase lá no Cremio com Putin do lado. Ele disse assim, nós, o Brasil, nós somos solidários à Rússia. Então, diplomaticamente, isso não é uma sinalização. Diplomaticamente, é um posicionamento do Brasil. Mas naquela época, já estava predisposto a acontecer a guerra da forma como aconteceu? Já. Duas semanas antes, o cenário... A Arapuca estava montada. Tudo é que duas semanas depois da flagra-se à guerra. E era importante para Putin ter o apoio de um país que é membro dos BRICS, que é o Brasil, que é um porta-voz da América Latina. O Brasil é um país importante no cenário internacional. Apesar de todas as nossas avacalhações internas, no campo internacional, o Brasil é um país de relevo. E o Brasil depende dos fertilizantes russos ainda. Exatamente. Sabia disso? Somos dependentes dos fertilizantes russos. Você matou a charada. Exatamente. Então, esse é o jogo. Então, o Brasil se posicionou dessa maneira favorável à Rússia. Não disse em queim, mas disse isso. Então, foi uma coisa negativa. Por quê? Entra, começa a guerra e o Brasil ficou naquela posição um pouco ambígua. Também achei, velho. Mas tem gente que disse que não teve nada a ver a visita dele, né? Tem gente que fala, né? Tem gente que fala. Teve a ver? Teve. Eu acho que uma visita dessa envergadura, de um chefe de Estado, toda a agenda, oculta inclusive, ela é passada em grau de sigilo muito grande, né? Não que, de fato, talvez se dissesse que eu ia invadir em tal data... Da forma como foi. Como foi, mas que alguma coisa estava sendo planejada. E o Brasil colocar nesse tipo de postura é, de fato, muito delicado. Foi por isso que, para reduzir o impacto negativo disso, duas semanas e meia depois, quando teve o voto lá na ONU, lá na Assembleia Geral, a diplomacia brasileira voltou, aquele tradicionalismo dela, e votou favoravelmente a condenar a Rússia no que aconteceu. Então, foi um jogo duplo e necessário. Porque, necessário, porque quando o Brasil se posiciona favoravelmente a Rússia, o Brasil pode entrar numa situação de exclusão, de ostracismo, de ser um Estado párea. Então, isso é perigoso. Por outro lado, o voto no Brasil mostrou uma certa... Mas depois que aconteceu essa visita, que a guerra começou, que aconteceu, e como é que está o posicionamento agora? Agora... Como é que ele está em relação... Nesse momento agora, há uma situação de entender que... Isso foi falado pelo chanceler Carlos França, pelo embaixador do Brasil lá na ONU, dizendo o seguinte, olha, o Brasil não é favorável ao que está acontecendo na Ucrânia. Não é favorável à guerra. Não é? Não é favorável à guerra. Para tentar reduzir a fala do presidente. É, mas... Tu fala muito em guerra. Guerra. Você ouve a imprensa mundial, ninguém fala guerra. Fala invasão. Invasão. Reparou isso, professor? É verdade. Ninguém fala guerra. Vem a Globo, a invasão russa. Coisa interessante. É. É porque a invasão, ela tem uma força maior do que chamar guerra. Embora a guerra seja uma coisa horrível. Mas quando você invade algo, você automaticamente imputa a responsabilidade direta para aquele que o promoveu. Fala imputa, não? Impute. 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 Você acarreta. Agora, quer ser inimigo do Putin? Grita no ouvido dele. OTAN. Ai, isso é. Por que essa raiva da OTAN, hein, professor? Olha, essa história é muito antiga. Ela começa na Guerra Fria, em 1949, quando a OTAN vai ser fundada. Eram 12 Estados-membros. Logo depois foi criado o Pato de Varsóvia, que era a força militar do bloco soviético contra a OTAN. O Pato de Varsóvia ia ser extinto em 91. Em 89, cai o muro de Berlim. Em 91, a União Soviética se esfacela em 15 repúblicas. Vai ser uma aula, bichão. É, não. Eu e o aqui de boca velha. Eu fico de boca velha. Eu só tenho um gato. Pô, a minha eu ficava aqui... Eu não fazia nem mais perguntas. Vai, vai. Vai, professor. Tio, tio. Pô, professor, vá. Isso é bom demais. O OTAN. Impacto de Varsóvia. Parou impacto de Varsóvia. É, então, veja bem. A OTAN, ela venceu a Guerra Fria. Isso é muito patente, isso é muito claro. O muro de Berlim, ele caiu. A experiência do socialismo soviético mostrou a ruína do projeto marx-leninista. Isso é fato. Então, a OTAN, ela não ficou nos 12 países originários de 42. Ela foi expandindo, expandindo e hoje tem o quê? 30. 30. E o próximo a entrar seria quem? O Ucrânia. Então, a Rússia já claramente disse, desde os anos 90, quando o presidente era Boris Eltsin, de que não aceitaria uma expansão para além dos, eram na época 22 estados-membros, 20, 25, 22. Então, isso era um ponto que Boris Eltsin dizia. E quando, em 99, Vladimir Putin assume como primeiro-ministro, depois como presidente, ele vai dizendo, olha, eu não quero a OTAN, porque ela causa um estremecimento, ela causa uma violação, ela causa, naturalmente, uma vulnerabilidade geopolítica para mim. Porque eu vou ter a OTAN nas minhas barbas. Na cola. Na cola. E aí, parte da deflagração, da invasão ou da guerra, se dá a enganação. E ainda diz assim, quem entrar para a OTAN, eu ataco. Disse isso. Eu invado, né? Eu bombardeio. Ele disse. Tem dois países que estavam para entrar. Finlândia e Suécia. Finlândia e Suécia. Os países pacíficos, democráticos. O que vai entrar nessa parada, hein, Itarles? É uma roubada. Mas aí, o que acontece? Tanto a Finlândia quanto a Suécia são os países soberanos. E são membros da União Europeia. São membros da União Europeia. São soberanos. Podem decidir o seu futuro como assim desejam. No entanto, nesse momento atual de fragilização geopolítica e de guerra e invasão, é a bola da vez. É uma situação muito delicada. Porque são países que, no caso da Finlândia, inclusive, faz fronteira com a Rússia. A Finlândia faz fronteira com a Rússia, parte norte. É. É um dos maiores problemas também, porque a Rússia, há muito tempo, que já se acha dona da Ucrânia, né? A Ucrânia, diz que a Ucrânia é uma formação artificial da Rússia. Eles consideram a Ucrânia um apêndice da Rússia. Deixa eu fazer uma pergunta para o professor Tales. O professor Tales, onde é que anda Leste Valessa? Leste Valessa. Lembra desse cara? Tu lembra? Claro. O sindicalista. Do Partido Solidariedade. Do Partido Solidariedade. Da Polônia. Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel. E a Polônia que está recebendo hoje. E que ano foi isso? O Leste Valessa? Anos 80. Anos 80. Anos 80. Era pirraia, lembro não. Não, cara. Eu já tenho uma boa idade. Onde é que anda Leste Valessa, professor? Leste Valessa foi uma pessoa importantíssima que vai, inclusive, causar a queda do Muro de Berlim. Porque ele quebra o furo da cortina de ferro dizendo que aquele modelo socialista, marx-leninista não estava dando certo. E ele vai liderar as greves gerais do Partido do Sindicato Solidariedade. Solidarnosc. Solidarnosc, muito bem. E que vai trazer essa fragilização. Gostei da sua pronúncia polonesa. Solidarnosc, eu lembro do Leste Valessa. Quase deu uma lambida no microfone. Era um bigode. Bigodão, era. Metalúrgico não, né, professor? Eu acho que era metalúrgico. É metalúrgico, metalúrgico o Leste Valessa. A história dele é maravilhosa. Mas também sumiu do mapa político. Sumiu. Como Gorbachev. Tá vivo e sumiu também. Gorbachev? Não, então ele tá empurrando ele. Porque Gorbachev tem 98? Deve ter essa idade. Porque, veja, Gorbachev vai ser de 85 até 91. O Gorbachev? Cara, tá vivo ainda. Ele caiu o Gorbachev, exatamente. O que que ele tinha aqui uma... Um sinal. Um sinal. Lembra desse sinal dele aqui na careca? Um sinal. É? O Gorbachev? Tem a data dele? Tem a data aí? De 85 até 91. De 86? E a idade, o nascimento dele? 91. Dois de março. Ah, ele tem 91 anos. Ele tem 91 anos. Então acertei na mosca. 91 anos. Tá vendo você? É, mas hoje em dia minha avó vai fazer 102 esse ano. Caraca, velho. É, esse ano, 102 anos. Parabéns. 102 anos. Centenário. Mas tá... Tá tinhindo. Tinhindo, nada de... É, os problemas de idade normal. Sim. Tá tranquilo. Professor Tadio, vamos aqui pro Brasil, vamos? Vamos. Vamos pro Brasil? Vamos cruzar aí os continentes. É, pronto. Falamos da... Os trópicos. Falamos da Ucrânia, falamos da... Leste Valoeste, a Polônia, etc e tal. O Brasil, professor. Eita, chega o semblante dele e mudou agora. E o respirou fundo pra falar. É o Brasil. Que situação nós estamos hoje. Estamos gravando esse podcast e a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Mas, na tua visão, política, como é que está o Brasil nessa politização? Uma fratura profunda de polaridade, polarização agressiva. Quando a gente vive situação de tamanha polarização, o diálogo democrático, respeitoso, ele é tão importante, né? E acho que hoje ele tá perdendo um pouco disso. Debater política hoje acaba virando uma situação de animosidade, o que é muito lastimável. A gente tava até conversando sobre isso brevemente antes do podcast. Quando a gente tem uma democracia minimamente madura e a nossa não é, a gente consegue debater as diferenças com grau de respeito, com grau de cidadania, de civilidade, de civismo, que permite com que eu tenha uma visão, o Arthur tenha outra e nós dois consigamos conviver. O Brasil não tá nesse momento. O Brasil tá num momento de uma polarização tão aguda, tão inflamada, que isso certamente vai repercutir nas urnas agora em outubro. E eu fico mais preocupado não é só com as urnas, Hugo e Arthur e prezados internautas aí. Eu fico preocupado com o day after, ou seja, o depois. Como é que a gente vai estabelecer governança num país com tamanhas fraturas? A gente precisa de cada vez mais ter um mínimo de caminho de decência, de pavimentação, de diálogos de tanta tempo. Então essa é a realidade brasileira profunda. Fala-se em terceira via, eu não tô visualizando uma terceira via. Peraí, tu viu uma terceira via? Não, não. Seria quem Moro caiu no descrédito. Vamos dizer. Mas Moro já disse que não queria mais, né? É. Vamos lá. Dória fora do combate. Não fermentou, não fermentou. Tanto é que ele saiu, ele disse que ia ser candidato, depois eu quero mais não, agora eu quero de novo. Eduardo Leite. Leite. É um candidato forte. Forte. Mas talvez ele possa consolidar um outro tipo de cargo, uma composição de chapa. Foi um governador muito jovem do Rio Grande do Sul, tem uma visibilidade, fala muito bem. Então é um nome a se observar. Não pra esse pleito agora. Não pra terceira via, não. Não pra esse pleito. Eu acho que esse pleito é um pleito de antagonismos. É um pleito que reflete o atual momento da nossa sociedade. Hiper fraturada. Então é lado de cá e lado de lá. Dois grandes líderes populistas de centro-esquerda e de direita nacionalista. Essa é a realidade brasileira. Agora, professor, saindo um pouco do... Eu vou sair um pouco do Brasil. A gente tá agora na eleição da França, né? Tá aí viajando. Né? Porque eu vou fazer esse parâmetro que eu vou fazer. Lá nós temos a extrema-direita. Temos. Marie-Laurent. Leppin. Com o Macron esquerda. Isso. Caso a extrema-direita venha a ser na França. Sim. Pode ser... O Bolsonaro pode se beneficiar disso? Pode. Pode de forma indireta. Porque a gente sabe que os fatos, eles estão interconectados no cenário internacional. Deixa eu dar um exemplo bem claro aqui rapidamente. Se a gente for olhar aqui no dia junho ali, 23 de junho de 2016. Como eu gosto muito de data e memorizo. 23 de junho de 2016. O que aconteceu? A votação do Brexit. A votação de que os britanos queriam sair naturalmente da União Europeia. Ou seja, é uma decisão nacionalista, né? O que vai acontecer naquele ano? Eleição americana. Trump vai ser eleito. Trump defendendo tudo que o Brexit, de fato, o quê? Espelhava. Né? As coisas são interconectadas. A gente vai naturalmente para essa eleição importantíssima que eleciona a França. A França é um país de quase 70 milhões de habitantes. É um motor importante ali da União Europeia. Se Marine Le Pen, que embora eu acho difícil, o primeiro turno ela terminou com 23% e Macron com 27% e alguma coisa. Empate técnico. É, empate técnico. Mas aí quem foi o terceiro lugar que quase tirou a vaga de Le Pen? É um cara de esquerda, chamado Melachon. Acredito que os votos dele vão para Macron. Vai fazer um governo estranho, mas vão migrar para Macron para evitar naturalmente a Marine Le Pen. E aí a gente vai ter, daqui a três semanas, uma situação de voto onde Macron, um presidente muito enfraquecido, tá? Não é um presidente Jacques Chirac, Charles de Gaulle, Mitterrand, não é nada disso. Vai... Cara, foi o presidente francês que, olha, pelo pouco que eu conheço, que mais enfrentou protestos na França, cara. O dos coletes... Dos coletes... Dos coletes amarelos. Amarelos. Os coletes amarelos. Greve no país todo. Entrou em controvérsia com o Brasil, na questão da queimada das Amazônias. Entrou com controvérsia com a Austrália. Entrou em controvérsia com todo mundo. Ele talvez pense que gerar controvérsia, bater na mesa, botar o dedo na cara de alguém, isso é liderança política. Não é. Você causar controvérsia não é necessariamente sinal de liderança. Às vezes a liderança é feita de uma maneira diferenciada, com voz, com diálogo, a construção de pontes. Então, é um presidente que eu não vejo nele uma França de um futuro realmente muito promissor, no sentido de projetar esse país maravilhoso que é a França. Então, se Marine Le Pen, num lampejo difícil, conseguir os votos para ser eleita, vai ser um abalo sistêmico. Vai ser um abalo sistêmico. Porque ela já falou que vai repensar a presença francesa na zona do euro, vai repensar a presença francesa na União Europeia, vai naturalmente reconsiderar a participação francesa na OTAN, vai ter... Ele vai falando, vai piorando. Vai piorando. Se quiser, eu para aqui. E resvala no Brasil também, tudo isso? Olha, resvala, mas tem uma coisa. Resvala, agora resvala mais negativamente. Eu tô com medo, chegou na OTAN. É. É porque a tônica dela, ela tem um apelo social na França muito grande, porque a França é um país com maior quantidade de muçulmanos. A França tem 5% da população muçulmana. Ela tem um desencaixe muito grande com aquelas populações. E essas populações muçulmanas são populações que verbalizam um tipo de inflamação muito grande. Então, se ela for eleita, a situação pode mudar muito do mundo. Pode repercutir muito. Você falou que tá com 23%, é isso? É, 23% ele venceu com 27%. É, 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 quase. Se parte essa esquerda, for pra Macron, o Macron tá, 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 tá vitorioso. Né? Agora, quem foi o quarto lugar? Embora ele tenha tido pouco, teve 7%. O tal do Zamur, ele diz, se, se Marine Le Pen é de direita, esse Zamur que teve 7% é de direita, mas ainda extremada. Mas porque puxa pra os outros, né? Aí é que tá. Aí, vamos supor que os 7% desses Zamur vá pra Marine, 7% com 23%, estamos falando em mais ou menos 30%, mas os 20% do cara da esquerda, que é o Melachou, vai pra onde? Vai pra quem? Né? E aí, o jogo é esse, é quem atacar, quem vai ter um apelo de discurso maior com a Vai ser pra estar passando aquele jogo de UOL, né? De UOL. Ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tava pensando isso agora, hein? É, é, é o UOL mesmo, é jogar dado, jogar dado, nós estamos diante do futuro de um país importantíssimo e do mundo, jogando dados. Apelando o quê? A própria sorte. Agora, eu tava falando com o professor, eu já trouxe aqui Marília Raiz, aí encheu de comentários. Marília Raiz, sabia que tu era vermelho, eu sabia que tu era comunista, eu sabia que tu... Aí eu, pô, aí eu levei porrada, aí eu trouxe... Porrada de um lado, porrada do outro. Aí eu trouxe a Priscila Krause, aí. Eu sabia que tu era da direita. Bicho... É essa incapacidade que tá nos prejudicando. Professor, e hoje em dia, com as coligações, às vezes você nem sabe mais o que é direito, o que é esquerdo, o que é centro. Por exemplo... Ah, e a federação, as federações de partido, né? Lula tá com Alckmin hoje, pô. Quem imaginaria um dia que o Lula convidaria... Mas combina. Mas ele não chama mais de Alckmin, é companheiro agora. Mas combina, porque é Lula Alckmin. Alckmin. Viajei. Alckmin. Ah, sim, cara. Pô, viajei na maionese aqui. Eu tô viajando aqui na maionese. É Lula Alckmin. Lula Alckmin. O vice do Bolsonaro vai ser o general Braga Neto. É. Quem sai na vantagem aí dos vices? Dos vices. Olha, Bolsonaro tem uma... Só bota pra lascar no professor. É, não, não. Tranquilo. Eu adoro essas perguntas assim. Quem sai na vantagem? Olha, quem sai na vantagem em termos eleitorais, de capilaridade eleitoral, certamente é Lula. Porque Lula vai abocanhar um eleitorado tardio, um eleitorado esfacelado do Tucanato. Alckmin é um dos pilares do PSDB, né? Sobretudo empresariado, nesse aspecto ele tá querendo trazer o estado de São Paulo, que é o estado decisivo pra seleção, viu? Pra perto do PT. Porque o PT nunca atingiu o Palácio do Bandeirantes. O PT nunca foi vitorioso no governo de São Paulo e já foi vitorioso na prefeitura. Mas no governo de estado, não. O governo de estado é uma instituição, parece que quase que natural, tucana. Então, ao tirar o Tucano Alckmin desse jogo, abre-se o caminho pra Haddad, primeiramente. E segundo, você faz uma jogada de mestre no seguinte sentido. Você traz parto eleitorado pra ter confiança no Lula agora, 2022. Então, em termos de capilaridade de resultado, acho que Lula sai na frente. A pergunta é, o que é que Braga Neto agrega de vantagem competitiva eleitoral, de densidade eleitoral? Zero. Braga Neto agrega pra o candidato, pré-candidato, presidente reconduzido, a ser reconduzido talvez, Bolsonaro, lealdade. Lealdade pra ele, que a cartilha é a mesma, papapá, tudo é mesmo. Mas a gente tem que pensar estrategicamente. Nós temos 213 milhões de habitantes, 149, 150 milhões de eleitores. Se o pool que a gente tá vendo, são 150 milhões de eleitores, quem que vai trazer mais votos pra mim? A questão, no fundo, é essa. Mas, professor, você acha que Bolsonaro ia sair dessa linha militar? É, pois é. Ele não iria sair pela questão da lealdade. É, não... Jamais. Mas ele tá apostando, então, todo o carteado dele, ele tá redobrando a aposta na figura, não de Braga Neto, porque o Braga Neto não vai agregar valor de voto nenhum. Nele. Ele tá só apostando nele. Tudo bem. É uma estratégia, né? Resta saber se ela será competitiva num jogo acirrado, hiperpolarizado, desse ano. Agora, eu tenho um grupo de amigos, eles torcem pela terceira via. Ninguém quer Bolsonaro e ninguém quer Lula também. E essa terceira via... Não toma fôlego. Tem o Ciro que não chega, vem aquele... 7%... Vem naquele pangarezinho, não chega. Caraca, velho, como é que vai ficar, professor? Aí, se Bolsonaro ganha, a gente vai passar mais quatro anos ouvindo o quê? Já não sei, né? Já não sei. Já não sei. Já não sei. Aí, se o Lula ganha... Ladrão! Cara, vai ficar nessa história até quando? Mas é o que ele falou, Hugo. Porque ele falou que é muito extremo. Ou é um, ou é outro. Não tem o que fazer. É isso que eu estou fazendo. Nós não estamos tendo a capacidade de estabelecer o mínimo diálogo de consenso. O centro. O centro, que é um local muito interessante pra política, ele tá se esfacelando. Vai discutir um petista. Eu não falo nem o PSC. Eu falo um petista com um bolsonarista. Não tem ideia. Porque, bicho, aí a gente não aguenta mais isso, professor. Aí já querem abrir CPI do MEC. O Randolfo Rodrigues já quer... Pô, numa época de eleição, aí você já fica... Agora, Hugo, esse é um fenômeno internacional, viu? Que doideira, pô. No Estados Unidos tá a mesma coisa. Na França nem se fala. O mundo, infelizmente, não tá vivenciando o momento de conforto do centro. O centro, que foi muito interessante durante o pós-guerra, formavam-se coalizões pra fazer o centro. O centro é mais confortável, é mais previsível. Agora não. A gente tá migrando do centro para os extremos. E um desses extremos pode romper. Agora, declarações do Bolsonaro. Às vezes eu acho que ele fala muita besteira, que todo mundo sabe disso. Aí o Lula também falou muita besteira agora no negócio do aborto e dizer que vai tirar militar. E quer regulamentar o jornalismo. Regulamentar a mídia, etc. Até que ponto isso prejudica o candidato? Excelente pergunta, Hugo. Veja só, Hugo Arthur, empresário dos internautas. Vamos lá. A questão do aborto é uma questão muito sensível, porque mexe com questão social, questão religiosa e questão moral. São três questões aí. O Brasil ainda tem 68% de católicos. É verdade que boa parte não praticantes. A gente tem uma coisa extrema do Brasil que é católico não praticante. Mas tem uma fé cristã. Se a gente junta os 38%, 30% mais ou menos de evangélicos, está lidando com a majoritariedade da população. No cristianismo, qualquer que seja a vertente, o aborto é um tema polêmico e inaceitável. Para os evangélicos de maneira muito mais incisiva e para os católicos de raiz também. Então, quando o Lula fala aquilo que ele mencionou, isso causa um estremecimento nessa base católica. Porque a base evangélica não é Lula. A base evangélica é Bolsonaro. A base evangélica é pró-Bolsonaro. É um dos pilares de sustentação do governo Bolsonaro. Então, estamos falando desse pilar católico que certamente causa estranheza. Qual é o pilar que naturalmente teria uma certa repercussão positiva de angariar voto nessa declaração do aborto? Não é nem a questão religiosa, é a questão mais de determinados segmentos, tirando o fator religioso, que são pró-Bolsonaro, que são minoritários. Então, foi uma jogada muito arriscada. E aí, eu da ciência pública analiso, jogada, arriscada, resultado de voto. Para justamente obter maioria de voto. Acho que vai ter uma diminuição a partir dessa frase. Agora, Arthur, a gente não briga por liberdade de expressão, ter sua liberdade de pensamento, etc. Por que, então, as pessoas não aceitam? Eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Por que sempre tem isso? A gente não está num país democrático, de pensamentos livres. Por que isso? Não entendo, cara. Pois é. A gente deve aceitar e debater na esfera pública toda a posição, sem rotular ninguém. E sem ninguém ser portador da virtude moral, da bandeira de superioridade moral. A questão é, quando o Estado, o Estado, essa entidade, dita uma regra para um tipo de conduta, na forma de uma lei, de uma política pública, coisa que o valha, aí a situação se torna... Mas o que eu quero chegar na conclusão é o seguinte. É que a gente tem dois candidatos fortes. Um é favor, outro é contra. Um é contra, pronto. Ué! E a vida anda, meu parceiro. E a vida segue. Ué! Por que essa, sabe, vigira, gera essa polêmica? Pô, que bom a gente ter um candidato que é a favor e outro é contra, professor. O problema de, acho que ser a favor é colocar alguma lei para isso, entendeu? Uma coisa é você dizer que é a favor e é a sua opinião, beleza. Mas a partir do momento que você dá a sua opinião em cima disso, você como chefe de Estado, você determina uma lei que, por aí, tá todo mundo, todo mundo pode abortar. Aí, como é que vai ser isso? Pois, passa por um congresso, pô. A gente, por um congresso, pô. Mas é que tá, só em, só em, a população, como ele falou, que a maioria é religiosa. Imaginar que isso pode virar uma PL, o que é que ele vai fazer? Nossa! Na Argentina passou. Passou, porque falar é uma coisa. Argentina passou, na Argentina. Botar em prática é outra. É, é. Falar, ele falou o que ele quiser. É, como você falou que Bolsonaro fala um monte de coisa, Lula fala um monte de coisa dali também, mas botar em prática é que é o problema. É. É o que eu acho. É uma situação... E outra coisa, a gente ter a capacidade externa nas nossas visões não era pra ser objeto de você ser rotulado em alguma coisa. Isso, pronto. Isso. Eu acho que era isso que faltou isso, eu acho que. Não é que seja, faz favor, seja contra. Pronto, eu falo isso aí. Isso que eu queria. Pernambuco. É algo a ser conversado. É. Agora vamos... Agora que... Agora vou respirar mais ainda. Agora que vai ser... Vamos voltar pro nosso estado. O Leão do Norte. O Leão do Norte. Mas, Hugo, é mesmo, né? Nós temos. Nós temos. É porque ele é o Virrubra. Eu também sou. Eu também sou. Chega. Chega. Eu também sou, rapaz. Aí ele fala leão, ele não gosta nem da palavra leão. Ele falou... A liderança do Nordeste. É. Olha aí. É uma base para o Londrina. Olha, professor, Danilo Cabral, eita, agora... Miguel Coelho, Raquel Anderson Ferreira, Raquel Lira, prefeita de Caruaru, Marília, Marília Arraes. Jogo embolado. A bola é tua. Jogo embolado. A bola é tua. Veja, primeiro que quando a gente fala nessa hegemonia da esquerda em Pernambuco, há pelo menos... Vamos falar aí de... Estamos falando de o quê? Mais de... Eduardo Campos foi eleito em 2006, não é? Derrotando o palanque jarbista aqui. Isso. Na época, Mendonça era o governador, vice-governador, governador. Então, de 2006, você tem uma máquina PSB socialista no governo aqui até então. Isso é um longo período de prazo. Então, e a gente tem uma tradição na política pernambucana que Recife projeta o futuro ocupando o Palácio do Campo das Princesas. Talvez esse ano a gente tenha realmente muitas transformações. A gente tem uma liderança feminina, fortíssima, da Raquel Lira, a prefeita dos mandatos muito bem avaliada de Caralú. Nós temos Miguel Coelho, que vem do extremo, de grande pujança produtiva, que é Petrolina. Nós temos Anderson Ferreira, da bancada evangélica, aqui da Metropolitana, já bota os guardados. Então, o jogo está muito embolado, né? A gente tem pelo menos aí três pré-candidaturas, ou duas ou três que são de centro, centro-esquerda. Isso. As bandeiras não estão unificadas. No campo da direita, mais direita conservadora, nós temos o Anderson, né? Nós temos Raquel Lira navegando ali no centro, tá? E aí a gente tem, naturalmente, esse estilhaçamento de identificação. Será que os socialistas conseguirão imprimir a sua máquina em Danilo Cabral, né? Em Danilo, pra ser realmente o nome forte pra suceder? Ou será que a fratura da esquerda possa gerar um prejuízo pra continuidade do governo socialista aqui? Eu tô falando especificamente do fator Marília Raiz. Marília Raiz. Que gerou uma fratura aí, substancial. Então, o jogo tá muito embolado. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma clareza, se é que na política não tem clareza nenhuma em nada, mas vamos lá. Aonde? É, política em nenhum. Vamos lá. A gente vai começar a ter uma clareza quando a gente tiver ali as vésperas das convenções. Estamos falando de meio do ano, né? Meio do ano, ali junho, julho, ali agosto, tá dependendo do calendário. Então, ali a gente vai ter uma clareza melhor, porque a gente vai ter terminado o primeiro semestre. A partir do meio do ano, o Brasil já não mais funciona. A agenda legislativa federal já acabou, se não tem mais nada, não tem mais produção legislativa quase nenhuma, né? Segundo semestre agora, 2022. Temos o fator Copa do Mundo, que era no meio do ano. Vai pra novembro. Eita, é minha morra. Vai pra novembro. Vai pra novembro. Não esqueçamos. Não em outubro. Não nos esqueçamos disso. Mudou, mudou tudo. Caralho mesmo. Tem o topo de Copa do Mundo. Ah, pois é. Cara, cara, vai ter... Esse o gesto. Porra. E foi depois. A candidata do desconhecido tá lascado esse ano. Pronto. Pois é. Pois é, ela começa... Pensa no candidato... Nós temos um jogo esse ano... Porque esse ano é deputado estadual, deputado federal... É eleição geral. Estadual, federal, senador, governador, vice-governador, né? E aqui em Pernambuco... E presidente. 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 Não menos importante. Não menos importante. Mas o interessante é que aqui em Pernambuco, um é de Bolsonaro e outro é de Lula, né? Exatamente. O Anderson é verdade. O Anderson é aliado. E Danilo... Mas peraí. Quem é que de fato vai herdar a bandeira de representação dessa figura mítica e populista da esquerda de Lula? É Marília ou é Danilo? Ou Raquel? Raquel eu acho um pouco mais distante, mas... Eu não acho, não. É. Quem é que vai herdar essa bandeira? Já que eu tô dizendo a frase... A Lula quer a foto com todo mundo, então, né? Pode ser. Aí causa o quê? Quando você tem um eleitor médio confuso, aí você vai dividir. Porque tu lembra da... E bola dividida você tem outro lado. Lembra da campanha de pré-prefeito há dois anos, né? Há dois anos? Dois anos. Há dois anos. É... O prefeito Anderson tirou foto apoiando Marília Raiz no segundo turno. Foi, foi. Tu lembra dessa foto histórica? Foi. É? É isso que vem a... É a história das coligações, bicho. Quem imaginaria Anderson Ferreira bater foto com Marília Raiz? Se eu não me engano... Se eu não me engano, no final do mês passado, ou foi no início de abril, que foi fechada a janela pra filiação em partidos. Isso. E aí foi aquela correria. Quem vai se filiar? Quem? A gente tem que ser agora. E aí como é que vai ser? Pronto. Foi feito. Agora... E a partir daí é que a gente começa a ver... Aí engessou. Engessou. Porque você vê um partido que nunca ficaria junto com outro, hoje em dia estão andando de mãos dadas. Agora uma fofoca de bastidores que eu soube, né? É, né? Porque o candidato, pra muitos do PSB, o candidato não seria Danilo Cabral e sim o deputado federal Tadeu Alencar. Esse procurador-geral, né? Lembro, o nosso deputado federal. O Danilo Cabral está empurrado pelo PSB. Como foi Paulo Câmara também empurrado pelo... Né? Exatamente. Que era secretário da Fazenda no segundo mandato Eduardo e que foi alçado a candidato sem ter tido uma experiência eletiva, né? E Eduardo veio a falecer naquele agosto de 2014 e aí naturalmente você tem aquela mudança toda. A vice do saudoso Eduardo Campos era Marina Silva. Marina Silva? Era a vice. Era a vice. Era a vice. Aí ela foi alçada a candidata, né? Candidata de chapa, né? E aí você teve uma reviravolta muito grande. Só pra relembrar. Não era nem rede ainda, né? Não era rede não, né? Não estava em processo de construção. Era PV. Agora, só pra lembrar um pouquinho do Eduardo Campos. Eu acho que o Eduardo Campos iria pro segundo turno. Era um candidato muito competitivo. Depois daquela entrevista que ele deu pra William Bonner e a Renata Vasconcelos no Jornal Nacional, que de lá ele saiu quando o avião caiu. Aquela entrevista... Não, a entrevista no Jornal Nacional dos candidatos foi marcante. Qual é a frase dele, professor? Não vamos esquecer... Não vamos abandonar o Brasil, não. Como é? Não deixa... Virou o Morgan depois. Caraca. Não vamos esquecer o Brasil. Não vamos esquecer o Brasil. Não vamos abandonar o Brasil. Não vamos abandonar. É um negócio desse. Agora, professor, eu sou do tempo de... É uma boa. Procura. Eu sou do tempo de jingle. Jingle. De campanha. Puxava massa. Tu lembra de jingle de campanha? Eu posso fazer um aqui que é assim, não tem nada a ver com a atualidade. João Coelho. É só que ele é já... Já... Arrasta aí, arrasta aí de novo. João Coelho, 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 João Coelho. Cara, acabou isso, né? São o jingle público. Porra, velho. A natureza da mídia, da comunicação, vocês são pessoas de comunicação por excelência, mudou, transformou substancialmente. O que era, olha, o horário eleitoral gratuito, era moeda de troca dos partidos naníticos. Hoje, a campanha tá aqui, é digital, é... Não, aí antigamente era... Lembra da campanha como era antigamente? Era a foto do cara para vereador. Isso. Talhes 1115, ou número 1115, professor universitário. Isso. Era isso, cara. Agora, só na época do jingle, porra. Na época do jingle, era mais... Dava dinheiro para a gente também, né? Dava dinheiro para a música, para tudo. Agora não tem mais cantor, não pode fazer mais showmício. Não, showmício... Não pode fazer mais showmício. Desde a mini reforma eleitoral de 2006, pode não. Showmício, não. Outdoor, não pode. Lambi, lambi, já era. Não pode, não pode. O Santinho pode, né? O Santinho pode, a gente restringiu muito. Aqui, o Eduardo falou assim, não vamos desistir do Brasil. Desistir. Não, desistir do Brasil. É aqui onde nós vamos criar nossos filhos, é aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa. Foi esse o verbo, desistir. Não vamos desistir do Brasil. Muito marcante. Caraca, beleza. Eu achava que se ele estivesse vivo... E isso, o João Campos usou muito isso. É. O João Campos. Na campanha para prefeito? Agora, inclusive... Na campanha para prefeito. Ele usa muito isso. A avaliação tua, do João Campos, na prefeitura. Olha... Já estou o que, mas você já ia... Já? Falou no João, já falo. Olha, tem feito, realmente, uma gestão, apesar da jovem, da idade muito pouca, tem feito uma gestão que, ao primeiro momento, tem sido bem avaliada. Ele colocou uma vice-prefeita que eu conheço muito, gosto muito, é muita proximidade, a Isabela de Roldão. Isabela. Que tem feito a interlocução com toda a área internacional. Então, ele está começando a entender o maquinário da política, embora tenha sensibilidade para... E por que eu digo sensibilidade para? Porque logo depois que foi anunciada a chapa Lula-Alckmin, Alckmin é uma pessoa muito demonizada nas hostes tradicionais do PT. Ainda. Foi o que ele fez. Tirou a foto e disse assim, aqui estão... João Campos. Aqui estão as duas lideranças para mudar o Brasil. Ou seja, na política, você tem que entender o rito, entender a lógica, o código... Então, existe a sensibilidade. Eu não entendo, não. A gente não entende. Professor Tales, eu não entendo. Ninguém entende. Você estudou mais do que eu política, mas eu não entendo isso, não. Eu já entrevistei João Campos algumas vezes. Eu lembro que eu entrevistei ele uma semana antes dele ser prefeito. E no primeiro dia, 1 de janeiro, eu entrevistei ele. Eu acho ele... Ele tem um tino com as palavras. Ele fala muito bem. E ele tem os trejeitos todos de Eduardo, bicho. Isso. Isso. Ele fala muito parecido. E ele é muito seguro no que ele fala. Seguro. É verdade. Tem um grande potencial político. Eu digo assim, dependendo da visão política, ele, nesse meio, ele é muito articulado. Ele sabe falar bem. Ele se posiciona bem. Impressionante, bicho. E gosta de mulher bonita. A Tabata. É uma mulher. Deputada federal. Tabata Amaral. Era do PDT, né? É. Um abraço, Tabata Amaral. Um abraço. Professor, sua rede social. Tales C. Castro. Já lhe adicionei. Eu também já adicionei. Segue o professor aí. Eu posso fazer só uma pergunta pra ele. Lógico que pode. Nós temos. Claro. A gente manda, rapaz. Olha, a semana passada. Sim. Esse mês agora. Tales C. Castro. Com TH. Tales C. Castro. Tales C. Castro. TH. Tales com TH, viu? Muito obrigado. Soltaram bomba química. Tá um rolo danado lá, na Ucrânia, por conta disso. A minha pergunta é, vai ter fim essa guerra e quando vai ter fim? Só pra... Pronto. Eu vou responder que algumas pessoas, alguns analistas de porte diziam que é uma guerra rápida. Eu discordo. Primeiro, ela não vai ser rápida. Segundo, armamento químico muito provavelmente foi usado numa cidade que fica na região oriental ali, chamada Mariupol. A Rússia não tem pudor em usar qualquer expediente, inclusive armas químicas, que são proibidas internacionalmente, desde os anos 90, desde 97, Convenção Internacional de Armas Químicas, para obter os seus resultados. Então, quando não se tem limite, aliás, uma guerra já é sem limite de toda maneira, você tem que esperar qualquer tipo de ação. Mas vai ter fim? Vai ter fim, mas não vai ser agora. Eu acho que os objetivos políticos, estratégicos e militares de Putin não estão sendo atingidos como ele imaginava. Aliás, se a gente for olhar no tempo e verificar as mídias sociais, vai ver que ele iria decretar o fim da guerra e a vitória sobre a Ucrânia quando? No dia 3 de março. Tá aí, vejam aí. No dia 3 de março ele dizia que ia ser ocupada. Ia acabar. Ia acabar. Nós estamos já entrando pra meados do mês de abril e não a sinalização de que ela de fato acabe. Então, você veja, talvez tenha havido um erro de cálculo. Um erro de cálculo, achando que o passeio invasivo que ele fez em 2014 iria se repetir agora nessa intervenção. Invasão, guerra, o que seja. E não foi fácil. E não tá sendo fácil pra ele. O povo ucraniano tá com nível de resiliência, de sustentação da pátria-mãe, absurdo. Então, é difícil pro invasor conhecer esses meandres e saber. E outra coisa, convenhamos, a Ucrânia é um país de 45 milhões de habitantes. É um país extenso, é o segundo país da Europa, só perde pra própria Rússia. Não estamos falando de um... Vizinho não, né? Não, pelo amor de Deus. Caraca. E outra coisa, já há baixa de tropas, morte de generais da cúpula, morte expressiva de soldados rasos, de praças. E outra coisa, perda de material, e que é muito importante na definição de guerra, perda de moral da tropa. O que é perda de moral da tropa? É quando a tropa efetivamente percebe que já não tem mais um propósito de estar ali. Aí você começa a perder a guerra. Então, vamos torcer para que a guerra termine, vamos torcer para que o Náutico suba pra primeira, e o Sport também, e o Santa suba pra Série C. Ah, o Sport também. Deixa ele lá. Não, 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 é, pessoal. Sendo diplomático, a gente tem que contemplar os... Vamos torcer pra todos, eu não é. Valeu, Arthur Tigre. Bicho, achei massa. Foi bom. Valeu. Papo legal, hein? Não é. Professor Tales Castro. Que aula, hein, meu irmão? Não é, bicho. Que aula, hein, velho? Agora eu quero que você me convide de novo, porque a gente deixou a lacuna. Vamos falar... É aquela que a gente ia falar, que a gente ia dizer, não, esse vale outro podcast. Você falou de política brasileira, eu respirei. Ah, política brasileira. Não, vale outro podcast. Tales Castro, valeu, meu irmão. Muito obrigado, um abraço.